O São Paulo trocou o treinador e acho que este é o principal fato para não acreditar na conquista de algum título do São Paulo nessa temporada. Essa é a minha opinião. Estava tudo pronto para o Dorival Júnior conduzir o São Paulo a novas conquistas depois do título inédito da Copa do Brasil. Tiago Carpino é uma incógnita. É um treinador que tem boas referências, jovem, tem 39 anos, com bons trabalhos em curto espaço de tempo. No Guarani, vice-campeão paulista pelo Água Santa. Isso realmente já foi um mérito gigantesco. E pegou o Juventude lá embaixo e largou na Série A do Brasileiro. Então ele já chega realmente com um cartaz interessante no São Paulo. Mas substituir o Dorival Júnior depois da conquista inédita da Copa do Brasil não é fácil. Para mim o São Paulo terá o vice-campeonato da Supercopa contra o Palmeiras, vice-campeão paulista, sexto no Campeonato Brasileiro e vai parar na Semi da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores da América. Acho que terá um ano forte, um ano de muitas disputas, mas eu imagino que sem títulos. É apenas a minha projeção para o ano de São Paulo em 2024. Muricy Ramalho, coordenador técnico do São Paulo em entrevista à Rádio Bandeirantes, falou a respeito de Thiago Carpini, como que ele vê o Carpini chegando, qual a principal situação para o Carpini no início de trabalho na opinião de Muricy Ramalho, um nome, um profissional consagrado no São Paulo Futebol Clube. Vamos ouvir Muricy Ramalho e o que ele entende por Thiago Carpini, o que ele precisa fazer no início da sua trajetória. O único interesse que eu tenho é que ele faça um bom trabalho e que o São Paulo seja vitorioso. Isso, para mim, é o mais fundamental e é isso que eu cobro dos treinadores. A coisa mais importante do técnico é que ele toma decisões, não é os outros. Se você foi contratado é porque você foi estudado, você foi entrevistado, você foi chamado porque você tem condições de estar ali e você vai enfrentar isso. E aí o que é a coisa mais difícil de um técnico, principalmente jovem, é tomar decisões. Ele vai ter que tomar, por exemplo, tem dois jogadores, dois craques, só que só cabe um no time. Ele vai ter que escolher, ele vai ter que segurar a bronca, porque um deles vai ficar bravo. Porque assim, sempre assim, tem 30 jogadores, escala 11 e tudo o resto fica bravo. É assim, normal. E tem que ter personalidade para segurar esses momentos. A coisa mais importante de um time grande é tomar decisões. Você tem que tomar decisões, junto, claro, com a sua comissão técnica, junto com algumas pessoas que você acredita do seu lado, que tem confiança. Então é o que ele vai ter que fazer e essas perguntas foram feitas para eles. Eu sou um cara muito direto, eu não sou só um cara técnico, né? Claro que eu perguntei muitas coisas do que, como é que ele se preparou, como é que ele estudou, o que ele acha do nosso time, que tipo de jogo ele gosta, porque os jogadores que nós temos é desse jeito, não adianta vir um treinador que não tem o perfil desse elenco aí, que o Dorival fez, ou seja, um bom relacionamento, mas com muitos profissionais, né? Então, o que ele vai ter que ter, e isso é uma coisa cara que eu vou estar cobrando dele todo o tempo, é decisões, ele vai ter que tomar ele as decisões, porque assim, ele é o líder, cara, e o líder tem que tomar decisões, os jogadores, eles respeitam, às vezes nem é, eles se tornem assim, com biquinho na hora, mas com certeza respeitam, porque os jogadores de futebol, o técnico que cobra, cara, não adianta, não tem bonzinho, esse negócio de paizão não existe, cara, esse negócio de paizão, não existe nada, eu nunca fui um paizão, eu sempre fui um cobrador de resultado, e era bom nisso. Porque é assim que sobrevive, o técnico sobrevive disso, o jogador não valoriza por causa disso, o resultado ele é fundamental. Então, é isso que eu tento passar pra ele nesses dias que eu tô com ele aí, né, todos os dias, a gente tá conversando bastante, de passar pra ele, não quero saber que tipo de tática que ele vai usar, isso é um problema dele, que ele que é o técnico, ele foi contratado pra isso, né? Claro, se me pede opinião de alguma coisa, é claro que eu vou dar com, assim, com tranquilidade, né, sabendo a distância, tem que saber essas coisas, entendeu? Então, mas o que eu mais peço pra ele, o que eu mais vou dizer dele é que ele tem que tomar decisões, é ele que toma, e não importa, e a gente tá junto, a diretoria tá junto com ele, vai ter apoio, né? Mas ele vai ter, a coisa mais difícil com o técnico de futebol, é tomar decisões. Este Muricy Ramalha, entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, valorizando muito que o Thiago Carpini vai ter que tomar decisões, e não vai ser muito fácil, ele deixou muito claro, ó, tem dois jogadores bons pra mesma posição, e aí? Tem horas que um vai ficar no anco, né, e aí pode ficar de cara feia, e aí o Carpini vai ter o apoio, vai ter o lastro do Muricy, mas as decisões técnicas e táticas serão dele, Thiago Carpini. Vamos aguardar, já com o São Paulo tendo o ano cheio, Supercopa do Brasil na final com o Palmeiras, o Campeonato Paulista, a Série A do Brasileiro, a Libertadores da América e a Copa do Brasil. Time grande é isso, muitos jogos, muitas disputas, e é claro, muitos desafios. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.